Tenho uma notícia urgente para te contar. Hoje é o último dia em que você reclama da falta de dinheiro, escassez e pobreza. Essa bênção é para você. Para confirmar que essa bênção é realmente para você. Clique no botão do WhatsApp aqui embaixo. E o segundo contato que aparecer deverá ser de uma mulher. Acredite em mim. O dinheiro, a abundância e a riqueza virão para sua vida. Você foi escolhido pelo universo. E em até 15 dias o seu saldo bancário alcançará valores inimagináveis. Para você se conectar com essa bênção. Clique no coração aqui ao lado até ele ficar vermelhinho e escreva nos comentários. Gratidão ao universo. Para manifestar essa bênção em sua vida. Também salve esse vídeo que após seguir esses passos você terá estabelecido uma conexão. Se você chegou até aqui é porque tu crê que eu posso fazer tudo acontecer. E a partir de agora o dinheiro aparecerá de todos os lugares até mesmo de lugares que você nunca imaginou. Prepare-se agora mesmo para receber esse dinheiro rápido e inesperado. O universo está te observando agora. E ele quer te ver na fartura. Quer te ver ajudando todos os seus familiares. Tenha muita paz e prosperidade em seu coração.